Pagar as compras no cartão é uma prática cada dia mais comum na rotina do brasileiro. Existem hoje cerca de 100 milhões de cartões de crédito ou débito no país. Mas a popularização do dinheiro de plástico ainda esbarra na falta de regulamentação. O Banco Central estuda normas para o setor, que devem ser enviadas para o Congresso nos próximos meses. A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara discutiu o assunto em audiência pública. O cartão de crédito é moeda do futuro. Pela segurança do transporte, o lojista não tem o risco de ser roubado, fica mais fácil o controle das suas vendas. Então o cartão de crédito é o futuro. O que nós precisamos é regulamentar isso de tal forma que seja uma forma de pagamento, mas que não onere o consumidor e que não onere o lojista. As empresas de cartão de crédito apresentaram ao Banco Central uma proposta de autorregulamentação. A proposta inclui um código de ética. Outra novidade que pode aumentar a concorrência do setor é o fim da exclusividade no uso das máquinas. Ou seja, em um mesmo aparelho vai ser possível passar cartões de operadoras diferentes. O que nós imaginamos é que a competição, que já existe também, no sentido de tentar atrair, por exemplo, o estabelecimento comercial para trabalhar com um banco ou outro, ela seja estendida para a atividade de credenciamento, onde isso fará com que no final o lojista possa ter, por exemplo, um contrato só, uma máquina só e naquela máquina ele possa aceitar todas as bandeiras. Eu acho unificar as máquinas é um passo importante, porque isso também faz com que diminua o custo, não só da indústria de cartão, mas do comércio, aquele que está credenciado, e principalmente de todos os que são possuidores de cartões, porque também você diminui a anuidade, o preço da anuidade e diminui naturalmente com a concentração de uma só máquina.